Olá, amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, o Brasil é conhecido mundialmente, principalmente devido aos grandes jogadores que tivemos. Rivelino, Garrincha, Pelé, Bebeto, dentre tantos outros. Um deles foi Everaldo, embora não muito conhecido nos dias de hoje. Everaldo esteve presente na conquista do Tri em 1970, onde fez participações especiais para sim ajudar na conquista do Tri. O jogador gostava muito da música Vento Negro e ele parece que sabia o que iria acontecer. Everaldo foi um vento negro que passou muito rápido. E, infelizmente, o jogador nos deixou com apenas 30 anos de idade. Este é o vídeo de hoje, a história de Everaldo, o craque da seleção de 70. Everaldo Marques da Silva, mais conhecido apenas como Everaldo, nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 11 de setembro de 1944. Foi, então, jogador brasileiro que atuou como lateral esquerdo. Everaldo ingressou no Grêmio em 1957, passando, então, pelas categorias Infanto-Juvenil e Juvenil. Em 1964, foi emprestado ao Juventude de Caxias do Sul, retornando, então, ao Olímpico Monumental dois anos depois. Em 1967, Everaldo foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. Conquistou a Copa Rio Branco no Uruguai, assegurando, então, vaga no selecionado, que, em 1969, participaria, então, das eliminatórias, que culminariam, então, com o tricampeonato do México de 70. Além de todos os prêmios conquistados, ele foi agraciado com o prêmio Belfort Duarte, concedido aos jogadores de defesa leais, em 1972. Everaldo ganhou esse prêmio por ser um jogador muito disciplinar. Entretanto, três meses depois, ele deu um soco no árbitro José Favilli Neto durante uma partida e acabou sendo suspenso por um ano. Muitas pessoas ficaram sem entender essa atitude de Everaldo, já que ele era um jogador pacífico, calmo, não gostava de violência. Para impedir que novos casos parecidos ocorressem, as regras do futebol mudaram alguns anos depois. Everaldo foi o primeiro atleta atuando por um clube gaúcho a ganhar, então, uma Copa do Mundo de Futebol. Por esse feito, Everaldo, então, ganhou uma estrela dourada na bandeira do Grêmio. Everaldo jogava na lateral esquerda, possuindo um estilo de jogo simples, mas eficiente. Com uma grande capacidade de marcação, jogando, então, pelo Grêmio, conquistou o tricampeonato gaúcho nos anos de 66, 67 e 68. Everaldo foi um grande jogador que o Brasil teve. Mesmo com suas jogadas simples, na Copa de 70, ele foi essencial para o título. Várias vezes ele colocou a bola no pé do rei Pelé. Após a vitória do Tri, Everaldo foi recebido no Rio Grande do Sul por uma multidão. Infelizmente, Everaldo morreu em um acidente em seu carro Dogt Dart, quando, então, chocou-se com o caminhão. O carro foi um presente de uma concessionária de Porto Alegre pelo Tri, conquistado, então, com a Copa do Mundo de 1970. Everaldo viajava com sua família no ano de 1974, quando voltava, então, de Cachoeira do Sul para Porto Alegre. A viagem era retorno para casa após um comício na cidade, em sua campanha para deputado federal pela Arena. A eleição de Everaldo para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul era tida como certa. Mas, infelizmente, o acidente interrompeu tudo. No acidente, morreram também sua esposa, Clessy, sua irmã, Romilda, e sua filha, Daisy. Outra irmã, Shirley, faleceu em outra tragédia, o incêndio do edifício das lojas Renner, em 27 de abril de 1976, dois anos depois. Everaldo tinha apenas 30 anos de idade quando nos deixou. A morte de Everaldo foi comoção no Brasil todo. No dia 30 de junho de 1970, seis dias após seu retorno do México, o Conselho Deliberativo do Grêmio, em sua ascensão solene, perpetuou oficialmente a figura de Everaldo da história do clube, dedicando ao atleta famosa Estrela Dourada, na bandeira. À ocasião, o jogador recebeu também o título de atleta laureado, além de duas cadeiras quitadas no Estádio Olímpico. Suas jogadas, suas defesas, seus passes, tanto no Grêmio quanto na Seleção Brasileira, foram inesquecíveis. Este foi o vídeo de hoje. E você, lembra do jogador Everaldo? Deixe aí nos comentários. Eu quero saber. Até o próximo. Obrigado pela companhia. Você já sabe, não é? Eu voltarei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.